Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que horário você esteja vendo esse vídeo. Bom, mês passado, eu acredito que em abril, então provavelmente quando eu estiver liberando esse vídeo para o canal já vai ser entre maio ou junho, eu iniciei um quadro aqui no Tempo Literário chamado Você Indica, onde eu estou convidando colegas e amigos, influenciadores de conteúdo, de livros, ou mais pra frente ou não, né? Estou ainda amadurecendo sempre as ideias aqui no Tempo Literário. E esse mês eu convidei o João. O João tem um canal chamado O Literário. João, é um jovem, eu acredito que eu esteja ainda no Ensino Médio, se não paga a memória, desculpa se eu estiver errando aqui, tá, João? Em que ele vai indicar e apresentar o canal dele, tá bom? Eu o convidei com muito carinho, eu gosto muito dele, né? A nossa amizade nasceu em vista de um outro grupo de leitura que eu participo até hoje. E conta pra gente aí, João, o que você vai indicar aqui para os inscritos? Beijo! Beijo já pra vocês e fiquem aí com a indicação do João. Pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é João Vitor. Eu tenho um canal no YouTube que se chama O Literário, assim como o Instagram é de mesmo nome, na qual eu falo sobre literatura, cinema e sempre com aptidade de política, certo? Então eu fui convidado pela Eriquinha, aqui do Tempo Literário, pra trazer um livro pra vocês na qual eu recomendo bastante. E eu fiquei a semana inteira pensando em qual livro escolher pra comentar um pouquinho com vocês sobre. E eu escolhi um livro brasileiro, de uma escritora brasileira. E a Clarice Lispector. O livro é uma aprendizagem ou o livro dos prazeres. Um livro bem curtinho, só que, gente, é um livro muito maravilhoso. A Clarice escreve de uma forma muito poética, né? Em forma de poesia. Muito lindo que ela escreve. Aqui nesse livro nós temos a Lore e o Ulisses, dois personagens no qual se amam bastante, só que tem alguma coisa que impede eles de se relacionar. E é interessante porque é isso que nós vamos acompanhar aqui no livro. Nós temos aqui uma história de amor muito madura. Que não é simplesmente uma história de amor. Os personagens realmente se amam. Querem conhecer um ao outro, querem se doar um ao outro. Mas, acima de tudo, eles querem se conhecer primeiro. Querem saber de suas inseguranças, consertar seus medos, traumas e etc. E é assim que o livro vai passando. A Lore se conhecendo, resolvendo suas coisas. O Ulisses ali todo cavaleiro tentando ajudar ela. E, querendo ou não, tentando também se conhecer. Pra depois conhecer a Lore. Porque é aquele ditado, né, gente? Como é que eu vou amar o outro se eu não me amo? Como é que eu vou conhecer o outro se eu não me conheço ainda? Então é um livro muito legal, muito bonitinho. Tem muitas coisas nas entrelinhas. E é por isso que esse livro vale muito a pena ser lido. Agradeço muito ao convite da Ariquinha por estar aqui no Tempo Literário. Um abraço a todo mundo. Quem quiser me seguir, pode me seguir no YouTube ou Literário. E no Instagram também. Um abraço a todo mundo. E até a próxima.